Fala rapaziada, amigos, visitantes, inscritos, sejam todos bem-vindos. Essa peça é o item 65088. Isso aqui é um conector de escape. É um material que você utiliza para juntar a ponteirinha de escape metálica ao silencioso, a caixa muffler. Conector de escape do automodelo Barrio, escala 1x5, modelo 5B. Compatível com o Rovan ou HPI. Essa peça está indo para o Rander, da cidade de Edeia, em Goiás. Não tem muito o que falar, ele só faz o serviço de conexão de escape, né? Uma peça simples. Valeu! Fedix Comercial, um grande abraço!